Salve, salve família massa, dia de rolê, Iago Moraes aqui na fita, mais um vídeozão pra vocês. Primeiramente, você que tá chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo. Se gostar do vídeozão, já se inscreve, fortalece daí, que a gente fortalece de cá, rapaziada. Trazendo aí aquele conteúdozão que vocês gostam, malado de trilha. Nunca mais eu tinha ido pra trilha, rapaziada. Mano, eu tô na construção lá, tô no mal-corre, tá ligado? Tô sem tempo pra nada. E também, mano, enfim, várias situações. E marcha no trampo, que o trampo não para, se embora. Mais um diazão pra vocês, começando aqui aquele conteúdozão malado. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, que vai aparecer agora aí na tela, beleza? Fortalece daí, que a gente fortalece de cá, rapaziada. Tamo aqui, viemos pra outra cidade. Pera aí, outra cidade? Outra cidade, isso mesmo. A gente veio pra outra cidade, fazer uma trilha. E dessa vez, mano, tipo, é a minha primeira vez, assim, que eu venho fazer uma trilha, tipo, organizada mesmo. Que vem a galera de várias outras cidades, se juntam num canto só, pra fazer um percurso que eu nunca fiz, mano. Tá ligado? E, mano, o bagulho tá doido aqui. Vou mostrar, rapaziada, que tá aqui hoje, ó. O carro de Luca tá todo sujo, mano, porque a gente veio nele, hein? E, velho, a gente já veio testando uma viatura. Ei, Henrique, brincadeira, é um assalto, é, pô? E aí, rapaziada? É um assalto. E aí, tá aí pronto? Nasci pronto, parceiro. Vamos que vamos, parceiro. Vai acompanhando aí, então, rapaziada, que a gente vai estar filmando tudo pra vocês. E essa é a primeira vez da minha pop África Twin na trilha, tá ligado? Como vocês sabem, mano, eu sou muito ciumento com ela, tá ligado, velho? E, doido, a moto tá aqui, ó. Velho, o bicho não tem um arranhão, parceiro. Você não tá entendendo, não, né? Não tirei nem os cromos, mano, por aí. Nem o pneu dianteiro. Eu coloquei o pneu de trás de cravo. Então, o da frente vai liso mesmo, porque eu sou uma mesclada de trilha com pista, tá entendendo? Você é corajoso, meu parceiro. E aí, meu parceiro, o Luca é o outro vlog, como é que tá? A última trilha que a gente fez, mano, de lama, tomara que essa tenha mais lama do que a outra ainda. A outra trilha foi pesada, mano. E, tipo, ela não aperta a pinha da moto, não. A própria CRF mesmo, mano. Mano, a gente jogou no chão, porque, tipo, não tinha como passar. Tem que esperar. Então, mas se eu ver que não dá pra passar, eu vou ficar por lá mesmo esperando você voltar. Só que tem um porém. Essas trilhas organizadas não podem voltar na contramão. É só ida. Lascou, então. Tem que finalizar, então. Tem que finalizar. Botou o pé dentro, tem que ir até o fim. A gente não conseguiu finalizar a outra, tá ligado? Porque era uma subidão. Muita CRF tinha subido. Tem agulha que não tava nem conseguindo subir e pop não subia. A gente teve que pegar um caminho alternativo, tá ligado? Entendi. Mas, vamos ver. Essa eu nem sei, mano. A outra tem a gente pra puxar. Essa não tem ninguém pra puxar, mano. Quem vai de pop comigo? Eu e você. Brincadeira. Porque, tipo, eu sou seu amigo, então eu não quero ver você sofrendo só assim. Eu quero sofrer junto. Mano, tá aqui a moto que Henrique vai, a moto dele aqui. Essa aqui, quem vai com essa aqui é a CRF. Fake. Fake News. É, é isso aí. Tá aqui a Tornado de Gustavo. Brincadeira, olha ele lá. Mais uma vez, mais uma vez, espancando a moda. Mano, deixa o cara, viado. O que importa é ser feliz, mano. Tá aqui, ó. Quinha e Kizão, beleza? E aqui Sávio. Sávio vê o lado da Paraíba. João Pessoa. João Pessoa pra representar com a gente aí hoje. Fortalecer aí, representar a João Pessoa Paraíba pra vocês aqui no vídeo. Quem aqui já fez esse trajeto que a gente vai fazer hoje? Ninguém. Eu já, de carro. Ninguém. Caralho, mano, primeira trilha mesmo aqui. E pior que não, tem guia. Na moral, eu tô naquela, viu, rapaziada? Mas vai dar certo, simbora. Eu acho que não vai dar não. Mano, essa aqui é a primeira vez da minha pop. Liga pra galera, decorar essa moto, olhar bastante pra ela hoje. Porque nunca mais ela é do mesmo jeito que tá hoje. Ei, boy, sério mesmo. Essas coisas tá acabando comigo, tá ligado? Eu tô começando a ficar nervoso, mano. Porque, velho, eu amo minha pop, velho. Eu sou muito ciumento com ela, inclusive. Olha como tá. Mas é a ficar tuim, parceiro. A ficar tuim é trilha. Tem um nome já, né, pai? Tá ligado? Já tem na noaveia. Naquele jeito. Mas eu acho que vai botar numa caixa. Tu acha o quê? Vai botar numa caixa. Brincadeira. Ela vai ficar um tuim mesmo, pô. Um tuim, tá ligado? Aí é, mano. Mano, eu já tô vendo que eu vou sofrer hoje. Mas o que importa, sabe o que é, rapaziada? É a diversão, mano. O que importa é a diversão. A gente vai hoje pra se divertir, brincar. E tá tudo certo. Se der, deu. Se não der, não deu. E Hugo, vai ou não vai, Hugo? Vamos levar o Hugo com a gente na garupa, bora. Bora, Huguinho. Bora, chega. É, ele tem... Ele não fala não com ninguém, não, entendeu? Ele é isso. Meu irmão, antigamente os caras faziam a trilha tudo de bermuda. Aí os caras tão organizadinhos. Já tão detonando minha pop. Passa, mas o que importa é a tocada mestre, que eu também não tenho não, entendeu? Mas vai dar certo. Simbora. Então acompanha aí, rapaziada, que esse videozão promete. E vai aí, vamos parar de conversar, que a gente já conversou demais. Memorizem aí a pop, como ela está. E memorizem aí, como ela vai ficar, beleza? Aqui, ó, a popzinha do canal. Eu tirei pelo menos aquelas grades, tá ligado, rapaziada? Que aí já dá uma amenizada até no peso, né não? Foi. Essa partida... Eu tenho certeza que essa partida não volta pegando. Passa, vê só. O ruim é que ele tirou aqui, ó. Se ela voltar pegando... Mas qualquer coisa, pra empurrar dentro da lama, pra pegar é fácil também. É fácil. É fácil, fácil é uma peste. Com a lama aqui, ó. É de boa pra pegar. Vou aqui. Velho, eu tô com pena de verdade, mano. Na moral, eu acho que eu vou dar um pitu em vocês e vou partir o... Eu vou nela. Deixa aí pro vai, vai, ó. Bom, a parte boa é que o Lucas também vai de pop, mano. Vai comigo também aqui, ó. Porém, totalmente diferente, né? Se der um... Se der um sererê lá, eu tiro o teu pedal e coloco na minha, pô. Tá ligado que essa rabeta vai virar uma peça só aqui de lama, né? Isso aqui, ó. Isso. Caralho. Isso aqui. Isso aqui, ó. Vai virar uma só. É uma chave doze aí, é? Foi a bota. Rapaziada, eu tô tenso, mas ó, vai acompanhando nós aí. Se embora. Primeira vez da pop Africa Twin na trilha. Marcha que o trampo não para. Se embora. Ir pra trilha não ter perrengue, é mesmo que ir no Ivo. Olha lá. Primeiro perrengue aí. Pica dele. Começou bem a trilha. Eu gosto quando começa assim. Já choveu. O bota não quer ligar. Já tem tornado sem freio. Já tem aqui sem freio também a fã. Ô, berlinho. A serrinha falsa não liga. É a trilha quando começa assim. Se embora. Mano, eu tô com pena, viu, velho? De botar a bichinha na trilha, viado. Eita porra, ó. Vamos, vai sofrer, mas quando você voltar, eu vou dar um tratamento especial em você. Prometo. Quando eu voltar pra Recife, eu vou fazer uma lavagem detalhada nela. Prometo, rapaziada. É louco assim. Na moral, o que não fazer pra trazer conteúdo pra vocês, hein, rapaziada. Então valoriza esse vídeo aí. Senta o dedo no like. Tô botando a moto que eu tenho mais ciúme na trilha, mano. Pra gerar conteúdo aí pra vocês, beleza? Então marcha e simbora. Tá mais de balinha que o trampo não para. E é isso aí, rapaziada. Simbora. Vamos simbora pra trilhazão naquele modelo, viu? Naquele jeito. A papira tá como? Uh! Uh! Vai, cara! A bicha tá amolada, fiote. Olha! Cê é doido, é, fio? Que é isso? Poxa, hein? Da moto de Gustavo, mano. Voou o tampão do escape. Cê é louco, cara. Trilha boa é uma dessa, boy. Já começa assim, naquele jeito. Bora! Simbora! Olha, eu tô sentindo minha palpa e dá umas falhadas, rapaziada. Ela tá dando umas falhadas, velho. O comando dela tá meio bugado, tá ligado? O bicho lá da casa do comando, às vezes, disse pra eu voltar lá pra ajeitar, mas... Pra ir lá é longe pra cacete, mano. De Recife, passando a cruz do Capibari, pra uma caminhada, viu? Mas vai dar certo. Simbora. Marcha no trampo, que o trampo não para. Acompanha nós aí. Vou deixar pra filmar só as partes boas, que é... Eu só tô com duas baterias, tá ligado, rapaziada? E se eu deixar filmando direto... Não vai ficar legal, mano. Porque vai acabar a bateria antes de chegar na trilha, tá ligado? A moto de Kim tá dando um belazinho, mano. Simbora, hein? Porra, não deu pra eu lançar um equipamentozinho da hora, porque... Eu tô no corre lá, né, família? Da... Da casa, mano. Tô construindo minha casa, velho. Todo mundo sabe, mano. Isso o cara gasta pra caramba, viado. Eu queria lançar um equipamento da hora, mano. Mas só vai demorar uma cota, velho. Quando a casa estiver pronta lá, eu vou correr atrás, rapaziada. De uma motinha da hora pra mim, tá ligado? É aquele negócio, mano. Faz uma temporada que eu tô juntando dinheiro, tá ligado? Pra construir essa casa, mano. Depois que ela estiver pronta, mano. Aí eu vou realizar meus sonhos tudo, velho. Porque eu não vou ter mais motivo pra juntar dinheiro, tá ligado? Vou só viver, mano. Vou me apertar aí por mais uns dois anos. Eu só vou querer pedir pra vocês aí, mano. Não me abandona, não, velho. Fica comigo aqui, velho. Me abandona, não. Talvez os projetinhos deem uma parada. O projetinho de carro, de moto. Mas depois eu vejo um pesadão, tá ligado? Abandona nós, não. Simbora que o trampo não para. Marcha. Olha essa ponta, que louco, ó. Olha. Eita porra, viado. O bagulho é alto, fiote. O bagulho é alto, vai ver uns caros. Tá. Não é aquele jeito. Não é forte, Major. Simbora. Bota e zona da hora, hein. Será que deu algum beão na moto de Gustavo, mano? Simbora. Baixando o trampo, rapaziada. Daqui a pouco a gente volta aí. Bom, rapaziada. Vamos embora. Acompanha aí. Começando aí o videozão da trilha com a POP. Primeira vez. Primeira vez da POP na trilha. Não, né, pai? Quem não lembra aí que essa POP aqui, 0KM. Primeiro rolê dela já foi na trilha. Ela vem agora mil quilômetros rodados. 2021 aqui é a POP, mas é a primeira vez que a gente faz pra trilha com ela assim, personalizada de África Twin, beleza, rapaziada? Acompanha nós aí. Os caras estão aí tudo de CRF, pô. Só o foguetão. Vai aí, Lucas de POP, naquele jeito. Começou, hein. Vamos de maluinha. Vamos embora. Começou. Começou o ovo. Tô pronto. Bora que bora. Tá sorte, ó. Olha. Começou o ovo, rapaziada. Eita porra. Brincadeira. Brincadeira. Vamos que vamos. Eita. Eita, lomaceiro podre da porra, velho. Esse é daquele que escorrega, viu, rapaziada? Cê é doido, hein? Esse é aquela loma cabulosa que escorrega. Caralho. Eita porra, aquela loma braba, boi. Me lasquei, me lasquei. Me lasquei, me lasquei. Ó o pé, ó o pé. Eita porra. Bora, papeira. Não me deixa na mão não, papeira. Bora, bora. Bora, tuim. Bora, tuim. Bora, áfrica tuim. Eita porra, que é o nome, porra. É áfrica tuim, pô. Não deixa o cara na mão não, pô. Eita loma braba do caramba. Olha. Vaciló e queda. Começou. Tome-lhe grau. Aita. Aceita. Bora, papizinha. É a papeira. A papeira não, capaistão. Bora. Liga a seta na trilha. Bora. Que se lasca o negócio é viver, boy. Bora, cachorrinha. Papaga, papeira. Papaga, cachorrinha. Papaga, cachorrinha. Oi. Oxe, morra. Papaga, cachorrinha. Papaga, papaga, papeira. Bora. Me liguei logo. Os caras dão um boi em mim, né? Deixei logo passar. Vai na fé. Eita, porra. Eita, loma cero do caceta, boy. Passou. Eita, papeira. Bora. Bora, papeira. A pop deixa na mão não, boy. Onde essa RF chega, a pop chega também, boy. Quero nem der. Terceira marcha, bora. Açortia. Deixa a pop passar, meu povo. Brincadeira. Eita, porra. Tá escorregando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai da frente. Deixa a popinha passar, deixa. Quando eu tenho a RF chega, a pop chega também. Bora. Me lasquei. Ai, meu Deus. Escorregando. Não, não. Ai. Eita. Tô lascado. Loma cero da pega. Uia. Eita, porra. Eita, loma cero, rapaziada. Uia. Brincadeira. Me lasquei. We are. We are. We are reaching for the stars. But we're making this to us. And I wonder where you are. Oh, oh, oh. Mister. Yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Mister. Yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you'll stay lost. You search but you'll stay lost. We are reaching for the stars. But we're making this to us. And I wonder where you are. Yeah, I wonder where you are. Oh, 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 oh. Mister. Yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Mister. Yes. That's the part you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. Bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se fudeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.